Índios da tribo Pataxó Rã 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 e continuam ocupando prédios públicos da cidade de Itajú do Colônia, no sul da Bahia. Entre os prédios localizados no bairro Parque dos Rios, estão o parque de exposições, um posto de saúde em construção, uma creche e esta escola municipal. Assim que os índios ocuparam a escola, a prefeitura retirou todo o material que havia aqui dentro, incluindo computadores, carteiras e documentos dos alunos. As matrículas dos cerca de 600 estudantes também foram suspensas. Os pais estão temerários assim ao articular seus filhos ali, porque os índios estão ocupando a creche e a escola. E nós estamos esperando o despacho para eles ocupassem, desabstruir a escola e a creche, para que os pais se sintam mais confortáveis em matricular os filhos. E isso nós vamos retardar o currículo escolar por conta dessa invasão. As matrículas na escola e na creche foram suspensas? Sim, nós suspendemos, porque a gente estava matriculando na escola quando eles fizeram a invasão. E aí os professores ficaram com medo e a gente teve que suspender a matrícula. De acordo com o cacique Jean Pataxó, o motivo das ocupações é que toda a área do bairro, aproximadamente 20 hectares, está dentro da reserva indígena Caramuru Catarina Paraguaçu. Esse lugar aqui faz parte das 54 mil e 100 hectares de terra que foi julgada pelo Ministério Público e entregue ao índio. Então, hoje nós estamos fazendo esse manifesto para pressionar o que? O governo do estado, o governo federal, porque tem muitos moradores que ocupam este lugar, este espaço. E nós queremos que este colégio e esta creche sejam entregues ao povo indígena. O cacique diz ainda que as ocupações são uma forma de protesto contra atentados sofridos por índios no início do mês de janeiro. Nós estamos muito sentidos, nós indígenas, pelos dois índios que foram baleados nessa região. E até hoje não teve providência ainda concreta para chegar até nós e falar que o caos está sendo investigado. E uma coisa muito pacífica com a gente também. Eles foram baleados quando? No dia 4 de janeiro. Sobre as terras, o secretário de Finanças do município questiona que a área foi doada por um antigo fazendeiro para a construção do bairro e que várias benfeitorias foram feitas para uso da população. Já foram utilizados 22 hectares, ali foram implantados, vamos ter um parque chamado de equiprovas, onde se realizam provas de equitação. Foi construído também uma piscicultura, no momento tem até recursos já alocados da ACA para exatamente a implementação desse projeto. E ali também foi construído escolas, etc., creche. Ultimamente está sendo construído um posto do PSF, que é Programa de Saúde da Família, que está ainda em construção. E o bairro, então, hoje é populoso, talvez tenha uma quantidade de casa superior à sede do município. Uma liminar de reintegração de posse já foi expedida em favor da Prefeitura pela juíza Daiana de Azevedo Bião, da Justiça Federal de Itabuna. A juíza alega que o bairro Parque dos Rios está em espaço urbano, ocupado há muitos anos por centenas de residências, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, não tendo os índios o direito de causar medo e insegurança aos moradores. A liminar, que é de 31 de janeiro, ainda não foi cumprida pela Polícia Federal. Eles têm outras ações que já tinham se despachado de outras liminares e para eles trabalharem. Então, a gente está esperando a Polícia Federal desocupar as outras... Desocupar não, é fazer as outras demandas que eles têm para fazer para poder vir para Itajú e retirar esses índios dos lugares que eles estão ocupando.